O avião carregava 100 toneladas de material. O objetivo é levar um total de 2.410 toneladas de suprimentos até o início de setembro. O chefe da Agência da ONU para Refugiados, António Guterres, afirmou que se trata do maior envio único de ajuda organizado em 10 anos pelo órgão. Outros três voos devem chegar no Iraque nos próximos dias e o material também vai ser enviado ao país pelo mar e por terra. A ONU afirma que o objetivo da operação é ajudar quase meio milhão de desalojados na região. Muitos deles estão acampados em prédios abandonados ou morando em parques e na beira de estradas. Os jihadistas do Estado Islâmico, que já ocupavam partes da Síria, lançaram em junho uma ofensiva que garantiu a conquista de Mossul e de outras áreas no norte iraquiano. Com isso, milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas.